Olá pessoal, um abraço pra você ligado no Fox Sports em todo o Brasil, estamos juntos novamente. É mais um jogo importante pra você na programação Fox Sports, Santos e Cruzeiro pela Copa do Brasil, ao vivo diretamente da Vila Belmiro, com exclusividade pra você aqui no Fox Sports. É um encontro importante este clássico brasileiro, valendo pelas quartas de final. A partir de agora, oito equipes envolvidas no torneio. Tá na tela pra você aí, olha, com os árbitros de vídeo, o Braulio Machado, o pessoal de Santa Catarina, Elton Nunes e o Marcelo de Lima Henrique. Tá aí a autorização, rola a bola na Vila, começa Santos e Cruzeiro pra você. Olha aí a bobeada, barcos, o toque na frente, a chegada no time do Cruzeiro com perigo, a rascaeta, é o primeiro escandeio do jogo. Temos lá. Aí o toque de lado do Robinho, Rafinha pra Robinho, olhou, tentou o drible, Raniel por ali, bateu pro gol! Gol do Cruzeiro! Raniel! A bola sobrou, ele bateu, ela foi morrer lá no cantinho. De novo a jogada pra você, com Rafinha, com Robinho. Olha o Raniel, domina e bate. Ela vai na trave e tá lá dentro. Por trás do gol, tá lá! Um para o Cruzeiro! Zero para o time do Santos! Zinho! Final! Final! De jogo na Vila! Cruzeiro faz a festa e sai com a vitória da Vila Belmiro!